Vamos lá, Sônia. Olha, ontem a gente mostrou aqui as fotos na hora que estava acontecendo aquela divulgação para o mercado do Vem Que Tem, que a Eliana vai assumir o comando do programa. Só que a gente ainda não tinha a informação complementar de quem seria a co-apresentadora desse programa ao lado da Eliana. Eu não sei se isso vai despertar ciúmes em alguém lá no SBT, mas anunciaram Bia do Brás. Mas Brasil do Brasil vai ser co-apresentadora, vai estar ali do lado da Eliana, fazendo mais ou menos aquele papel da Tati Machado, lembra? Que era Thaís Araújo e Lázaro Ramos e a Tati era co-apresentadora ali e impulsionou dois membros. Isso aí. E agora quem vai fazer esse papel que a Tati Machado fez, né? De estar ali fazendo os merchanes, fazendo ali, Brasil do Brasil. Bia do Brasil, Bia do Brás. Será que a Eliana não volta para o SBT? Eu acho que sim. Eu acho que a Eliana pediu para rescindir o contrato. A Globo está alinhando mais um nome, o nome de um homem, para também estar ali com as duas no palco. Esse nome parece que ainda não foi 100% definido. Os nomes não, mas o que a gente já viu, que até você leu um comunicado ontem, é que vão ter atores da TV Globo no mesmo dia presentes no palco. Vai ser bem legal. Vai ter muita gente no palco. mesmo porque o game que vai ter é sobre novelas, então acredito que eles vão pegar grandes nomes da história das telenovelas da Rede Globo e da televisão. Não. Na história, na história. O Por Obra pode aparecer lá. O Por Obra pode aparecer lá. O Por Obra vai. Lembrou, eu tinha esquecido. Espera aí. Obrigado. É porque... Fecha a boca dele. Já deu o bafafá falando que Bia do Braco e a... Esse negócio do game show estão entrando, pisando no tapete da Angélica. Porque game na Globo é com a Angélica, né? Isso, pessoal, isso deu pra falar, não foi? Mas porque compararam o formato de uma coisa com a outra. Sim, que é um game show de novembro. É um dia só, né, gente? Não é. Porque o game show que a Angélica fazia no video show era a Xelenguiz. Era o último, ela ia vender. Era os últimos 30 minutos do programa, Angélica fazia aquele quiz, né? Rapidinho. Então, assim, o pessoal comparou muito, mas acho que vai ser legal. E além da galera de casa, dessa vez o pessoal de casa também vai poder ganhar prêmio, votando pela internet e tal, e a plateia também. Nossa, o programa de 10 horas, então. É, a Eliana falou que vão fazer uma coisa completamente interativa e diferente do que já foi feito. E ela tá vibrando aí, diz que é pra novembro mesmo, como a gente já tinha avisado vocês. Então, vem muita coisa aí nesse segundo semestre. A partir de agosto, se prepara, né?